No dia 1º de maio de 1994, exatamente 30 anos atrás, deixando em luto milhões de fãs no mundo todo. O piloto mais idolatrado do Brasil está sendo homenageado hoje em Balneário Camboriú, por isso a gente abre essa edição ao vivo de lá. Pedro Mariano traz as informações para a gente. Fala, Pedro Mariano, muito boa noite para você. Boa noite, Márcia. Boa noite para você que acompanha o ND Notícias desta quarta-feira, dia 1º de maio. Olha só, a projeção de mensagens e imagens em homenagem ao piloto mais amado do Brasil, Ayrton Senna, começou por volta das 18h30, às 6h30 da tarde, aqui na Roda Gigante de Balneário Camboriú. Esse equipamento que tem cerca de 82 metros de altura, com 65 metros de diâmetro, ou seja, uma homenagem do tamanho do legado que esse grande homem nos deixou há cerca de 30 anos. Estão sendo ilustrados, então, o famoso capacete do piloto, a marca S, né, que ficou mundialmente conhecida, a S de Senna, o nome Ayrton Senna e também a frase 30 anos, então fazendo referência aos 30 anos da morte deste grande homem no Grande Prêmio da Itália, no dia 1º de maio de 1994. Além de Balneário Camboriú, Márcia, imagens semelhantes, imagens como essas estão sendo também projetadas nas Rodas Gigantes de Canela, no Rio Grande do Sul, mas em razão da condição do mau tempo, nós não temos imagens, né, da Roda Gigante, imagens ao vivo da Roda Gigante de Canela e também imagens em homenagem ao piloto Ayrton Senna também estão sendo projetadas na Roda Gigante de São Paulo, conforme imagem que nós estamos vendo, então, que foram nos mandadas pela assessoria da Roda Gigante de São Paulo, que é a maior Roda Gigante da América Latina. Essa apresentação, Márcia, tem cerca de 40 segundos, né, e essa homenagem acabou atraindo diversos visitantes aqui para Balneário Camboriú, conforme a gente consegue ver nas imagens ao vivo do Davi Souza, nós falamos ao vivo aqui do Pontal Norte, bem em frente a Roda, a FG Big Wheel, a Roda Gigante de Balneário Camboriú, diversos turistas passeando aqui pelo mole do Pontal Norte, muitos deles com o celular na mão, tirando foto, fazendo vídeo e postando aquela foto na internet. A gente segue acompanhando aqui, Márcia, essa projeção belíssima, essa homenagem belíssima e eu vou pedir para a gente encerrar essa nossa participação aqui no ND Notícias com mais imagens ao vivo da Roda Gigante de Balneário Camboriú, que neste momento transmite uma bela homenagem ao Ayrton Senna, grande piloto, o piloto mais amado do Brasil. Eu volto contigo no estúdio, Márcia. Aí, mais do que merecido.